Para o Golfo em 2013, eu desejo que a modalidade ganhe no panorama nacional o papel que merece. Começar a jogar um bocadinho melhor do que até agora. Desejo que eu tenha a oportunidade de jogar muitas vezes o Golfo. Ora, este ano, eu devo dizer, peraí-lo lindamente, baixei o handicap imenso e, portanto, para ano que vem, se fosse igualmente bom. Para o 2013, desejo jogar melhor o Golfo. Desejo divertir-me a jogar o Golfo, desfrutar. E desejo que este país também acolha o Golfo como uma forma turística de arranjar dinheiro para as nossas receitas tão poucação. Desejo também haver mais senhoras a jogarem. Que o campo de Golfo do Jamora abra. Muita saúde e boas partidas de Golfo, acima de tudo. Gostava de ver mais mulheres no Golfo. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Nós, claro, conseguimos. E venham para o Golfo, mulheres. O Golfo precisa das mulheres. Espero ganhar muitas partidas aos meus amigos. Um bom swing, coisas boas. Desejo a abertura do campo de amor, casa cheia e bom Golfo para todos.